O que nós botamos aqui, olha, só falta você. Todo brasileiro, João, é muito curioso. É mesmo, é mesmo. E com certeza muita gente vai olhar aqui. Vai sim. Agora, o que vai acontecer? Curioso, 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 curioso. Que sacanagem, primeiro, curioso, primeiro, curioso, primeiro, curioso, primeiro, curioso, segundo, 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 curios oitavo curioso oitavo curioso que sacanagem Lá mais um, mais um, vai mais um, vai mais um Ai, 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 sacanagem Sacanagem, vai lá Vai lá, vai lá Eu não resisto, o cara quer olhar Ai, ai, ai Sacanagem Ai, ai, ai Casalzinho, vai lá, casalzinho, vai lá, companheiro Olha lá, olha aí, curioso Toma, curioso